Evolução Histórica da Psicologia Organizacional e do Trabalho Historical Evolution of Working Organizational Psychology Tyler Dalbos com Amanda Martinello da Rosa 2 Kelly Zanon de Bortoli Pisoni 3 Resumo a prática da psicologia organizacional e do trabalho POT tem ocupado importante espaço no contexto profissional do psicólogo. Esta define-se como campo de aplicação dos conhecimentos da ciência psicológica às questões relacionadas ao trabalho humano, visando promover a saúde do trabalhador. Sua satisfação em relação ao trabalho e também benefícios para a respectiva organização, intuição na qual está inserido, o presente estudo objetivo a verificar, a nível internacional e nacional, As transformações que este campo experimentou ao longo dos anos até tornar-se uma profissão reconhecida e essencial, desse modo, foram revisadas produções científicas voltadas para a área. Os resultados demonstram que sua história possui um trajeto recente, complexo e com inúmeros benefícios para o trabalhador e o campo do trabalho, transformando-se de psicologia industrial. No século XIX, a então psicologia organizacional e do trabalho, contudo, infere-se que apesar das inúmeras variações até o momento, o saber do psicólogo desenvolverá inúmeras mutações conforme o contexto social e cultural, podendo modificar-se e influenciar de maneira dinâmica a vida pessoal, social e principalmente profissional do sujeito, palavras-chave, história, psicologia organizacional, psicologia do trabalho. E a introdução à psicologia organizacional e do trabalho envolve ações e instituições e empresas voltadas para o desenvolvimento de estratégias, segundo o campus ETAO. 2011 Ambicionam a melhoria do ambiente de trabalho e entender fenômenos relacionados à vida do trabalhador em seu contexto pessoal e profissional procurando promover seu bem-estar nesse ambiente. Através da psicologia das organizações, torna-se possível realizar a tração e seleção, análise de clima organizacional, resolver conflitos entre funcionários. Organizar treinamentos para aprimoramento de habilidades e desenvolver dinâmicas de grupo, o trabalho é elemento transformador, não apenas da matéria, mas da vida psíquica, social, cultural, política e econômica, campus ETAO 2011. Por esse motivo, o psicólogo organizacional exerce importância na busca por satisfação do trabalhador para com a empresa. Instituição, além de que essas sejam privilegiadas pela espécie do trabalho desenvolvido, ainda demonstra-se relevante destacar que o ofício do profissional dentro das organizações é atuar como facilitador e conscientizador do papel dos trabalhadores dentro dos vários setores que a compõem. Considerando a saúde e a subjetividade dos mesmos e o funcionamento da empresa, as atividades exercidas nessa atribuição, fundamentadas em técnicas e instrumentos da psicologia, trazem desenvolvimento para a empresa, para o trabalhador e para a sociedade. Conhecer aspectos dessa múltipla trajetória traz as claras elementos para a compressão dos modos pelos quais as relações foram estabelecidas, suas dimensões técnico-teóricas e a forma como o momento social e cultural influenciaram a prática. Visto desse modo, pode-se afirmar que a POTE sofreu transformações significativas ao longo da história e, a partir de então, surgiram diversas definições e ampliação de estudos acerca dessa nova esfera psicológica, dando origem aos atuais conceitos e práticas desse campo da psicologia, assim, verificar essas transformações foi o objetivo deste estudo. Dois métodos para o objetivo proposto optou-se pela realização de um estudo acerca da história da psicologia organizacional e do trabalho, baseando-se numa revisão bibliográfica, a qual diz respeito à fundamentação teórica e conceitual, que resultará no processo de levantamento e análise de temas já publicados, Silva, Menezes, 2005, ao estabelecer o método. Buscou-se proporcionar maiores informações sobre o assunto, inclusive para estudos posteriores a este, a busca foi realizada utilizando os descritores história. Psicologia organizacional e psicologia do trabalho, realizou-se um levantamento de grande parte da bibliografia publicada, ademais, analisaram-se qualitativamente os dados do fenômeno social apontado. Propondo um estudo descritivo da temática nível internacional e nacional, três resultados, três, uma história internacional da psicologia organizacional e do trabalho, segundo as ideias de Peiró, 2011. Não é simples demarcar a data inicial de um campo profissional e, ou de uma disciplina, ao decorrer dos anos. Encontram-se inúmeros estudiosos interessados com o mundo do trabalho e com as pessoas nele envolvidas, deste modo, nomes importantes merecem ser destacados, como Patrise, e Modena, que em 1899 criou um laboratório para pesquisar a fadiga, Kreplin, na Alemanha e Mosso, na Itália, que nos anos 90 estudaram aspectos psicofisiológicos relacionados à carga de trabalho, Lai. Na França, que foi um dos precursores na utilização de testes na seleção de trabalhadores e Scott, que, em 1903, publicou o livro The Theory of Advertising sobre a psicologia da publicidade, Zanelli. Borges Andrade, Bastos, 2014, entretanto, está no trabalho Psychology and Industrial Efficiency, em 1913, de Mr. Berg, o marco principiante mais reconhecido. Este marca o nascimento da psicologia industrial e traz as principais preocupações centrais da época e do novo campo, como a seleção de trabalhadores. Os fatores que afetam a eficiência do trabalhador e as técnicas de venda, publicidade e marketing, representando, respectivamente, a busca pelo melhor sujeito para o trabalho. O melhor trabalho e o melhor efeito possível, onde, neste sentido, elaboraram-se testes psicológicos com o intuito de ajustar as pessoas aos cargos. Mr. Berg, 1913. Em 1933, Maio divulgou, In the Human Problems of Industrial Civilization, os resultados de seus estudos, em 1920 na Western Electric Company. Revelaram a importância de se considerar os fatores sociais implicados em uma situação de trabalho. Essa pesquisa ficou muito conhecida pelo nome Hawthorne, bairro da cidade de Chicago.